Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, mais um vídeo muito top, estou muito feliz por trazer esse vídeo para vocês, da escala 1x24, olha que bacana, então nos ajude aí, nos honra com esse belo trabalho e deixe seu like meus queridos, nos ajude aí deixando seu like, seu compartilhamento, seu comentário, galera, isso é muito importante, a gente pede porque ajuda a divulgar os vídeos, né? O YouTube às vezes entrega o mínimo, né? O mínimo, o mínimo para o pessoal aí fora e você nos ajudando com o like, você vai estar incentivando o vídeo a crescer, a produzir, então ajuda a nós aí e muito obrigado a todos pelo carinho, apoio, consideração com este canal, tá? Vídeo todos os dias, olha só que bacana, galera, é uma realização, né? Vídeo todos os dias aí para vocês, um belo conteúdo, um belo entretenimento, e faça, né? Como que eu posso falar? Fazer sua parte? Talvez sim, né? Porque ninguém é obrigado a ficar dando like, nem comentando, mas se você gosta desse canal, ajude, né? Ajude aí, você vai estar mostrando para outras pessoas, ajudar outras pessoas a conhecer, e quem sabe vai nos fortalecer, a gente vai melhorando mais e mais ainda, né? Olha que legal que nós arrumamos, né? Um patrocínio de divulgação, e agora a gente tem conteúdo todo dia, olha que legal, não é bacana? Isso é graças a vocês, com o seu like, com o compartilhamento, que ajuda a visualização a aumentar, então, galera, eu tenho muito a agradecer para vocês, estou muito feliz, trabalhando que nem louco, mas com o maior prazer para vocês, para estar mostrando essas belas miniaturas, né? Vamos ter mais outras miniaturas diferenciadas aí, coisas bacanas para estar mostrando para vocês, olha que legal, né? Então, só tenho a agradecer pelo apoio e carinho de vocês, que nós estamos aí evoluindo. Abraço, galera, fiquem com Deus, fiquem com esse belo vídeo, que está muito top. Fiquem com o vídeo! Fui! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo! É, galera, olha só que miniatura mais linda, eu acho que é uma das mais bonitas da escala 1x24, sem dúvida. Eu já tenho um pezinho atrás, porque eu já acho muito bonito esse carro. Olha, se Deus abençoasse o nosso canal e fosse para ter uma caranguinha dessa daqui, bom, já falei, né? Seria dessa daqui mesmo, porque, gente, olha, eu tenho um carro desse, né? Que custa caro, que custa caro, uma fortuna, tem que ter muito dinheiro. E, com certeza, guardaria para o resto da minha vida um carro desse, até morrer. Deixaria ele bonitinho só, dando um rolezinho final de semana, curtindo, pegando uma bandeirantes para dar um rolezinho com ele. Olha só, galera! Imagina, hein? São Paulo, aquele tapete, aquele ronquinho lindo que esse carro tem. Meu Deus do céu, vamos parar de sonhar, mas a gente fica até amanhã aqui sonhando. É lindo demais, né? E essa cor preta para esse carro, meu, é um charme. Fala a verdade, aposto que vocês estão babando aí também, igual eu estou aqui. É um charme. E, galera, este belo GT-R é da Nissan, óbvio, né? Ele é um modelo baseado em 2009, olha que legal, da escala 1x24. Fabricante Maiston. Ó, Maiston caprichou nesse daí, hein? Parabéns, Maiston, gostei, caprichou. E, claro, ele não é nosso, é lá da loja Puro Hobby. Olha só a chance de você ter essa bela miniatura em casa, hein? Está procurando um mustangão, não está achando na internet? Achou agora, ó! Você pode adquirir, comprar essa bela miniatura por R$194,99. É, R$195,00, quase R$200,00. É uma graninha, mas, meu, que miniatura. Eu, se eu estivesse continuando com a coleção de escala 1x24, com certeza estaria aqui comigo. Porque, meu, é uma bela miniatura. Mas, vamos ver ela em detalhes, né? Que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver essa bela miniatura. Então, bora lá, ver em detalhes com vocês! Estamos até com luvas, né? Para não ficar o nosso registro. Esta bela miniatura. Gente, que coisa mais linda, né? Eu sou apaixonado por esse carro. Tem muita gente que é, né? Olha só! Se você quiser adquirir, é só olhar aí na descrição, abaixo do vídeo, tá, meus queridos? Vai estar aí todas as informações da loja Puro Hobby. Você pode levar esse belo Nissan para casa. Olha, meio que escurecido aqui, máscara negra. E aqui, imitação de fibra de carbono, né? Entrada de ar. Muito bacana. Gente, que bela miniatura, né? Fala a verdade. Aqui é sujeira. Símbolo R. Pô, é só o GTR. Acho que é só um R mesmo, né? R de rapidão ou R de ré. Muito bonito, né, rapaziada? Olha os detalhes. Cara, que bela miniatura. Acho que eu vou ficar uma hora aqui olhando cada... Cada lateral dela aqui, cada parte é muito top. Para quem gosta dessa bela máquina, ainda bem que a gente tem uma aqui, né? Que eu mostrei no Instagram, da escala 1x32, da polícia. Coisa mais linda também, galera. E eu adquiri ela lá na loja Puro Hobby. Não deixei nem me vender. Falei, opa, essa é minha. Muito bonita, né, pessoal? Show de bola demais. E olha lá, abre as portas. Abre o capô, ó. Aqui tá com essas proteções para não abrir, né? Olha esse aerofone, gente. Como eu gosto de carro de aerofone. Por isso que eu quis o Astra. Eu queria o Astra ou um Skor XR3. Porque, meu, eu gosto demais de carro com aerofone. Eu acho muito lindo. E esse aqui, pelo amor de Deus, né? Ficaria horas olhando aqui. É muito bacana. Olha só a parte debaixo do veículo. Bonito, né, rapaziada? Aqui até que é um pouquinho simples, né? Poderia ter dado uma caprichada. Olha aí, Maiston. Poderia ter caprichado. Olha lá. 2009, Nissan GTR. Escalão por 24. Dá para ver aí, ó. Mais, Tom. Esse negócio está atrapalhando, né? Mas fazer o quê? Bonita, né, pessoal? Eu até demorei mais aí. Acho que vocês perceberam. Porque, gente, isso aqui... Nossa, que carro lindo. Nossa, que carro lindo, galera. Não canso de ficar babando olhando esse veículo. Um sonho. Imaginando eu com um desse na garagem. Meu Deus, eu já sou chato com um carro. Imagina com um carro desse daí. E ferrou. É melhor ter só miniatura mesmo, viu? Além de ser mais barato. Ai, ai. Não ia ficar... Cara, não ia sair da minha garagem. Olhando esse carro. Mas nem gravar vídeo. Galera, é isso aí. Abração. Ficam com essa bela imagem. Que eu não canso de ficar olhando pra essa miniatura aí, né? Esse carro que é um... Olha os... Quem desenhou esse carro. Tá de parabéns. Que coisa mais linda, galera. É lindo ver essa miniatura pessoalmente. Sério. Eu fico aqui... Ai, ai. Namorando essa miniatura aqui. Imaginando ter um carro desse. Abração, meus queridos. Ficam com Deus. Ficam com essa bela imagem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma